O Murmúrio é o oitavo e último episódio do Gabinete de Curiosidades de Guilhermo Del Toro, e pode ser considerado um finale, tanto ótimo quanto decepcionante, dependendo do que você estava esperando dessa antologia. A trama acompanha Edgar e Nancy, que é um casal de pesquisadores que vão para uma ilha isolada para estudar piuritos, que são uma espécie de ave, só que chegando lá, a Nancy começa a ver coisas. Esse episódio é feito a partir de uma história escrita pelo próprio Guilhermo Del Toro, e quem ficou a cargo da direção foi a Jennifer Kent, conhecida por ter feito Babadook, que é um excelente filme de terror que tem um monstro, mas acaba sendo muito mais conhecido pelo fator dele lidar com a depressão. Monstro esse, inclusive, abro aqui um parênteses, que acabou sendo abraçado pela comunidade LGBTQIA+. Por essa perspectiva, o Murmúrio fica no lugar, no meio do caminho, em relação, por exemplo, a Babadook. Vai ter temáticas semelhantes sendo trabalhadas, mas por outro lado, não tem os monstros que acabaram se tornando uma característica dentro dessa antologia como um todo, que sempre tem um monstro estranho, um asqueroso, um bizarro. Não existe exatamente isso dentro desse episódio. A direção da Jennifer Kent, como ela mesma disse em entrevista, tem inspiração no M. R. James, que é um escritor de histórias de fantasmas, que leva suas obras do mundo acadêmico para o sobrenatural, que é o que a gente acaba vendo dentro desse episódio. A protagonista acaba sendo a Nancy, que é interpretada pela S. Davis, que é a protagonista também de Babadook, da própria diretora, e é muito interessante ver como ela compõe a Nancy como essa personagem que não está lidando com a dor do que ela perdeu, mas ao mesmo tempo ela acaba encontrando naquela casa, ao procurar saber mais sobre as pessoas que moraram ali anteriormente, uma forma dela poder se abrir para lidar com aquela dor. Afinal, o Murmúrio é uma história de casa assombrada com fantasmas, que acaba remetendo um pouco à maldição da residência Hill, ou até mesmo à maldição da mansão Bly, em algum nível, talvez muito mais próxima do Bly do que do Hill, no sentido de sustos mesmo, ou de criaturas, porque como eu disse, não tem criaturas, né? Mas no sentido de sustos, porque uma coisa que eu gosto desse episódio é que ele não recorre, tendo esse contexto, para o susto barato, para o jumpscare, ele constrói muito mais essa atmosfera de algo assombrado dentro daquela casa, isso através de sugestões, de enquadramentos de espaços vazios, de choros de crianças, de bebês que você não vê de onde está vindo, se existe de fato uma criança, um bebê ali chorando, e isso eu acho que dá um certo calafrio, muito legal. O C.S. Lewis, após perder a esposa, falou que ninguém disse que a dor parecia tanto com medo, e é justamente nesse lugar de terror que a diretora explora o casamento desse casal, que passaram por uma perda, que isso é dito logo no começo do episódio, mas eles nunca exatamente se aprofundam no que é até o clímax em si, mas você consegue entender através de pequenos detalhes, conforme essa história vai sendo contada, que eles perderam a filha, a Ava, e isso, de certa forma, quebrou a relação, quebrou a intimidade entre eles, quebrou aquele casamento, onde o Edgar, interpretado pelo Andrew Lincoln, de The Walking Dead, lidou com tudo isso sozinho, e a Nancy acabou se fechando para essa dor, para esse luto, e por consequência, ela entrou num lugar que o Edgar nunca consegue alcançar. Porém, quando eles chegam naquela casa, naquela ilha, ela fica obcecada com a história da família que morou ali anteriormente, ela vê os fantasmas da mulher, da criança, e isso tudo acaba sendo quase que a manifestação dela não lidar com aquilo que ela está dentro dela. E ao ficar obcecada, ela começa a lidar com a situação dos outros, para que no processo ela possa lidar com a dela mesma, então ela ajuda a criança no clímax do episódio, depois que ela tem a briga com o marido, dele falar que ele nunca vê ela chorando, nunca vê ela sentindo a perda e tal. E aí, ela ajuda a criança, e no processo ela vê a mulher se matando, a mãe fantasma, depois que ela volta a si e vê que ela matou o próprio filho. E aí, chegando à conclusão da história dessa família, a Nancy é libertada da morte. E é justamente por isso que eu acho que o final do episódio é tão bonito, porque durante o episódio vai sendo costurado que a Nancy associa muito os pássaros que eles estudam, a liberdade. E aí, os pássaros daquela casa estão presos ali por conta daquela dor que ficou presa naquele lugar. E ela, ao ajudar os pássaros a se libertarem, os fantasmas a se libertarem, ela ajuda os pássaros no processo. E eles voando por ela, acaba sendo meio que a conclusão disso, de que ela está liberta. E ela pode sentir a dor, ela pode lidar com aquele sentimento de luto que está dentro dela. E é justamente por isso que ela acaba ligando para o marido, falando que ela está preparada, ela está pronta para falar sobre a filha deles, e o episódio acaba. E assim, eu gostei bastante do murmúrio, porque ele é um pouco distoante. Eu gosto disso, né, que eu falei no episódio do A Inspeção, quando eles vão para histórias meio originais, para coisas diferentes, porque se naquele episódio é uma loucura, esse episódio é muito mais, talvez, tradicional, só que ele carrega uma melancolia, algo bucólico na história. A diretora usa muito de enquadramentos abertos, deles do lado de fora da casa, assombrada, às vezes, muito mais do que dentro. E tudo isso, eu acho que torna o murmúrio um finale muito bom, e um outro ótimo trabalho da Jennifer Kent. Se você curtiu, deixa aí embaixo nos comentários. E falando brevemente sobre a antologia como um todo, chegando aqui no último episódio, eu gostei bastante, eu acho que tem altos e baixos, mas acaba sendo uma média positiva. Dos oito, eu gosto muito de quatro, eu gosto do Por Dentro, da Autópsia, o Murmúrio e a Inspeção. Os únicos que eu realmente não gostei tanto foram os da noite do HP Lovecraft, porque eu acho que eles não vão tão a fundo quanto eles poderiam, e acaba sendo meio esquecível no processo. Mas eu fico genuinamente curioso, e espero que tenham a segunda temporada, que tragam outros diretores e que explorem mais facetas do terror, e eu quero muito ver isso. Se você curtiu o Gabinete como um todo, se você gostou desse episódio, deixe aí nos comentários pra eu saber. Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou a jornada dos oito vídeos, e se você curtiu o canal, assina aqui na bolinha pra fazer parte, não perder outros vídeos como esse, e a gente se vê na próxima. Tchau, gente.